PELOS PODERES DE GRACE Apoio! Lancheria Tuba Lanches! Compre um X e ganhe um TIN! A PROMOÇÃO TINTUBA! Apoio! 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 Atenção! Tchau, tchau. Não, não, não... Entra! Sim? Não mandei entrar? Avanço! Procedendo com a operação em jadição no Trimbo. Por favor evacuará-lo imediatamente! S.T.A.R.S. 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 Vá! 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 Ajax! Pallas even inf flush! Okay, no, in one. Warning, Missile attack, confirm. For all personnel, Evacuate immediately. O que é isso? 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 Isso? Eu vou segurar ele. 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 3, 2, 1, fire. 3, 2, 1, fire. Foda-se, 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 foda-se. Warning. System overheating. Entering cool-down mode. . . . . . . . . . You want stars? Vou exterminar o monstro! A Manda de Fogo Jile! Jile! It's over, Carlos. What are you talking about? Don't you hear that? There's a second chopper, and it's here to rescue you! Mas quem é isso? Quem poderia estar procurando por mim? Não importa, nós só temos que estar lá quando chegar. 1, 2, 3... Estou fechando a nossa casa. Obrigada, você nos salvou. Eu não poderia deixar você morrer. É você? Você está pronto para terminar isso? Está chegando! Sim. Está chegando? É o fim. Eu não tenho tempo que eu mudei de jogo. Isso é moleza. Não dá. Estou forte, João. Isso é moleza. A Umbrella está subindo. A Umbrella está subindo. Então é isso aí galera, vamos depois para uma continuação mesmo. E agora nós temos uma turno mais inforçada de eventos. Parece que o Presidente e o Conselho Federal têm passaram a julgamento sobre os civis da cidade de Bracoal. O Presidente e o Conselho Federal têm governado que o backless... terminou a operação... é a melhor força de acção para essa situação extremação. E tem desde que... Existido. Based sobre esse fato, Raccoon City foi literalmente eliminado da mapa. As notícias históricas de death tolls surpassam a 100,000. Nos céus vão para os povos civis... de Raccoon City. A extremação de крепquency A paz구요... Espelha a franjação de ferramenta130. Eu ganhei demais, voltei, mandei demais, imaginei, eu ganhei de ser, não ganhei nada, você pode jogar o game extra, que é o mercenário, você ganhou a chave da boutique, com os três roupas, Que a housed está mandado 2, não ganhei demais, você pode jogar o game extra, que é esse poder que ganhou o game extra, que é hoje essa parte desse negócio aqui, eu pick my heart and my eyes. O que é isso, não... Próximo Resident Evil 4 Próximo Próximo